Como que ele está? Quebrou o policarto. Olha que dá! É, também quebrou o Elidio. E mais, quebrou o Petrônio. O teu Petrônio? É. E o Petrônio ele quebrou em dois lugares. No cheque especial e no cartão de crédito. Oi pessoal, tudo bem? Faça um plano de saúde Golden Cross. Assim você não quebra toda a família quando precisar de atendimento médico.